Dois motões na estrada, lá vem eles, nossa esse piloto tá maluco hein, caramba, nossa até empinou, esses pilotos são bons hein, olha só a cara dos pilotos, olha só pra aqui que eles até saltam na estrada, caramba, eles até empinam na estrada, é desse jeito, é pra isso que serve a esteira, tá vendo gente, olha aí, que ideia, bom mesmo essa criança né, dá um sorriso aí criançada, beijo.